... 3,2,3,3,3,3,2,2,7, W7, 1,8, 0, catch 7,2,8, 0, catch 8,2,4,3,2,3,2,8, 0, catch A B to land on way 2.8 left A noite está 3590, a linha mantém na pista 22 à direita Barulho da 9429, a 2, 3, 2, 5 Noite está 9429, aguarde autorização de pouso, vento 1,0, 8, nós altímetro 0, 2, 3 A guarda de posição, na fase 1 Ação 295, autorizado direto em Tico, 5 milpés, está autorizado procedimento LS Yank, da esquerda, chamo estabilizado Direto em Tico, 5 milpés, autorizado procedimento Yank da 28 esquerda, reportagem estabilizado na série 2265 3, 4, 9, 5, direita agora para a 1,0, 60, 10 sobre a 5, 500 Direita, 160, 5, 500, 3, 4, 9, 5 4, 9, 2, 9 Direita agora para a 0, 9, 0, limite mais ou menos Desculpa Pista 2, 2, para a direita Pista 2, 2, para a direita Pista 2, 2, 3, 4, 9, 0 Direita para a 0, 9, 0, 10, 7, 5, 1, 9, 2, 9 Pista 2, 3, 4, 9, 0, 10, 7, 5, 4, 9, 0, 10, 7, 5, 4, 9, 0, 10, 7, 5, 4, 9, 0, 10, 7, 5, 0, 10, 7, 5, 0, 10, 7, 5, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 6, 0, 10, 7, 7 Duvidas de quinto autorizado, o repórter estabilizado, o que é que está de marido? Monofácio, 4h1, agora direita na sua... 1h2S Direita na sua... 1h2S Direita na sua... 1h2S 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 1h4S ników 1h2S 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 1h350 1h2S 1h3S 2h2S 2h4S Olha, para deixarei a stratagem 2h1S 100 São Paulo 90 com a mínima linha para voo na média de massa. São Paulo 90, São 3212, São Paulo 3212, São 3212. São 3212, vai chamar São Paulo 3212. São 335190, São Paulo. Claro, vai estar em 374. São 3212, vai chamar São Paulo 3212. São Paulo 3212, São Paulo 3212. São 4212, guards. São 324190, Velas e börjar. 0x0109. 76824190, Aguarde a pista ali. Guardando, atrasões 3.4.5 O gol na... o gol na... na direção na guardia O gol na 4.4.1, curva agora a esquerda na troa 1.7.0 Atenção do motor, o motor é melhor. O motor é o seu serviço da próxima, o motor. Maxi Aosk no solo, prossegue no taxi até o estacionamento, atento ao sinalizador. Para notificação, 1210. 1210, Maxi Aosk. Conexão, FI лег SEI, 1210, Maxi Aosk. Conexão, FI, 1210, Maxi Aosk. 083, esse mantém a 4.600 pés Esse mantém a 4.600 pés, 1.03 3120 3280 3280 3280, chame no 1349 Boa 1349 agora, boa Boa São Paulo, boa noite, eu estou a 3280, mas já não fome, não é zero Ináx 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 Gol 9002, controle, 1.2045 Ináx 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 Ativou 7685, autorizado o pouso 28 esquerda, vento o pulo 80 graus, 9 nós, ajuste no 024 Comerir que passa sobre o pouso 28 esquerda, voo 7685 No Ináx Luz 2789 São Paulo, decimante 647, mil e 24, no ajuste Estabilizado, ENF, WISC 2, 2 esquerda, o ônus 08-3. 08-3, 2, 1, 35-2, boa. 5-2, bora. 3-2-2-7, são atualizados. Atualizados, que eu chamo estabilizado, ENF, WISC 2, 2, 8 esquerda. Vai chamar estabilizado, 3-2-2-7. 5-1-7, controle São Paulo, na frequência, 3-4, 3-4-9. 1-4-9, boa, só a 5-4-9. 2-4, na frequência, 3-4, 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 2, 2, 7, 2, 7, 2, 2, 2, 7, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 1, 2, 0. Entendi. 2, 2, 0, preciso 2, 7, 8, 9, voa Eutipug, mantendo o tecido até 6.000 Eutipug, 6.000, estou com o tecido 1, 3, 2, 0, obrigado Eutipug, 6.000, 1, 2, 3, 4, take off, 2, 8, right, 2, 1, 80 degrees, 1, 0, no Gona 398, boa noite, se alinho e mantenho, 2, 8, direita Gona 398, boa noite